E nós voltamos ao Ministério da Saúde, onde o ministro Arthur Quioro conversa com jornalistas sobre a campanha de prevenção a DSTs e AIDS no Carnaval 2015. Vamos acompanhar. A primeira, o uso do preservativo. Então, uma farta distribuição, são 120 milhões de preservativos disponibilizados em todos os 27 estados, com reforço especial onde temos carnaval, onde temos mais jovens, mas disponível em todo o país. Em segundo lugar, conclamar a população para fazer regularmente o teste contra o HIV, para a identificação do HIV. E aí, em alguns lugares, o teste vai estar disponível no sambódromo, no carnaval de rua, ou conclamando os foliões para que compareçam ao posto de saúde mais próximo de casa para poder fazer o teste. Mas, em terceiro lugar, e também muito importante é, se o teste deu positivo, iniciar imediatamente o tratamento gratuito para poder diminuir a carga viral, porque também é muito importante na interrupção da transmissão do vírus para outras pessoas. É interessante também, ali na entrevista de todas as coisas que o senhor falou, sobre quem vê a cara e não sabe se a pessoa tem ou não o HIV. Você, se eu fizesse esse alerta, porque no carnaval a gente vai muito pelo visual, né? É muito importante. Daí a importância do sexo seguro, do sexo responsável. Na verdade, sem o preservativo, sem o uso da camisinha, não existe sexo seguro. Então, não adianta, ah, mas é bonitinho, está bem arrumado. Quem vê cara, não vê a condição de infecção ou não infecção para o HIV. Portanto, é muito importante o uso do preservativo, o sexo responsável, a realização com regularidade do teste e, se der positivo, tratar. É desse jeito que, no Brasil e em todo o mundo, nós vamos, daqui para frente, ter possibilidade de enfrentar a epidemia de AIDS, diminuir o número de casos entre jovens, certo? Que é um dos segmentos da população hoje que mais nos preocupa, porque ele não tem as mesmas referências que nós tivemos no passado, de artistas, de personalidades, que sofreram, que morreram de AIDS e, portanto, se beneficiam do tratamento, acabam, entretanto, tendo um número maior de parceiros e não tomando as precauções necessárias para poder, de fato, se proteger contra HIV, mas também contra outras doenças sexualmente transmissíveis. Ministro, até que ponto desse crescimento no número de parceiros sexuais pode tornar uma preocupação para o Ministério da Saúde? Eu diria que ele já é uma preocupação. A pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde demonstra que o nível de conhecimento do uso do preservativo na população continua altíssimo. O nível de uso daquelas pessoas que têm sexo causal não mudou muito de 2004 para 2013, mas o que tem mudado é o comportamento. É o número maior de parceiros. Portanto, isso exige, particularmente dos jovens, muita responsabilidade, muita preocupação com a preservação da sua saúde e dos seus parceiros, dos seus amigos, das pessoas com quem convive, utilizando regularmente a camisinha, fazendo o teste para HIV e, se depositivo, o tratamento gratuito que é oferecido nos postos de saúde do SUS. Tanto a distribuição do preservativo, a realização do teste, como o tratamento para AIDS é totalmente gratuito nas unidades do Sistema Único de Saúde. Ministro, o senhor fez uma demonstração das maquininhas, que é uma novidade dentro do Carnaval desse ano. Fala um pouquinho para a gente da instância, como é que vai ser? Nós estamos disponibilizando em aeroportos um dispositivo que consta não só com a propaganda da campanha, mas também com a facilidade do acesso da distribuição do preservativo. É uma maneira que tem de mobilizar não só os turistas brasileiros, mas os estrangeiros, que vem em grande número ao Brasil, para que todos possam se proteger, com sexo seguro, fazendo a realização do teste, se depositivo, o tratamento. Ministro, desculpa, a campanha é focada na distribuição do preservativo, mas a pesquisa mostra que as pessoas sabem que é importante o preservativo e, ainda assim, não usa. Como é que o Ministério entendeu essa diferença entre quem sabe e quem usa de fato e qual a estratégia para que esses preservativos sejam usados de fato? Na verdade, essa situação identificada, ela não acontece apenas no Brasil. Hoje ela é um desafio que vai também se reproduzindo em outros países. Então, o nosso Ministério da Saúde, esse ano, não centra a campanha apenas no uso do preservativo, tanto que o Partiu Teste, convocar jovens, adolescentes, adultos, gays, transexuais, travestis, a fazerem o teste é muito importante. Então, na verdade, a gente centra a campanha do Carnaval 2015, que, na verdade, é a campanha que nós vamos conduzir durante todo o ano em relação à AIDS, na dimensão do uso do preservativo e o sexo seguro, na realização do teste e no tratamento. São três dimensões que se associam para que a gente possa fazer um enfrentamento. Até porque insistir apenas no uso do preservativo mostra que tem limites. Ou seja, talvez nós não consigamos avançar muito além dos resultados já obtidos em relação à redução da epidemia de AIDS se nós focarmos a nossa ação apenas na educação e no uso do preservativo. Então, é combinar o uso do preservativo, realização do teste para HIV e tratamento. Ministro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda estão em um nível muito alto de detecção. Existe alguma campanha estratégica nessas regiões? E algum motivo também? Então, na verdade, são duas coisas distintas. Primeiro, em relação à campanha. Naturalmente, os dados epidemiológicos que mostram concentração de um número de casos novos, maior em determinadas regiões do país, mobilizam não apenas o Ministério da Saúde, mas as próprias prefeituras e os governos estaduais a desenvolverem estratégias mais específicas, com maior mobilização, o que acontece tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, mas também em outras regiões do país. Até porque os secretários estaduais e secretários municipais, eles conseguem identificar, por exemplo, num estado, quais são as cidades mais vulneráveis que têm maior incidência da doença e, portanto, identificar ações específicas. Por outro lado, o Ministério da Saúde vem conduzindo, junto a universidades, importantes universidades brasileiras, pesquisas que, inclusive, se orientam por diferentes metodologias de investigação para identificar os reais motivos do porquê que, por exemplo, o Rio Grande do Sul continua liderando as estatísticas que dizem respeito à infecção por HIV e AIDS e não acompanha a redução observada, por exemplo, na própria região sul e sudeste, como seria de se esperar. São fenômenos que estão mais diretamente identificados à organização de serviços ou ao vírus ou a comportamentos, aspectos mais sociológicos, antropológicos. Então, são pesquisas que estão em curso e que vão ser decisivas para ajudar não só o Ministério da Saúde, mas a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul e as secretarias municipais daquele estado a ter um enfrentamento junto à sociedade civil mais qualificado, mais direcionado para poder, entendendo a dinâmica da persistência da epidemia em altos patamares, poder focar melhor estratégias de enfrentamento. Então, o Rio de Janeiro, naturalmente, pela sua posição estratégica no turismo, é um estado que tem sempre uma estratégia de mobilização muito importante, tanto do Ministério da Saúde com a Prefeitura, com o governo do Rio, e tem construído estratégias que mobilizam não apenas as autoridades públicas, mas também as universidades, organizações não governamentais, que têm sido importantes na mobilização da sociedade. Agora, assim como nos demais estados, a grande mudança que o Rio de Janeiro já começou no ano passado é exatamente na adoção da tripla estratégia de enfrentamento da epidemia de AIDS, com as ações de distribuição do preservativo, com as ações de testagem sorológica e também com o tratamento. Tanto é verdade que nós temos a expectativa de, agindo nessas três estratégias mais importantes, conseguirmos reduzir mais significativamente o número de casos novos de HIV e AIDS ao longo dos próximos anos, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Sobre Brasília, tem alguma característica específica? Não, Brasília, eu diria que também se encontra num patamar muito parecido com o que acontece em relação a outros estados, e aí cabe à Secretaria de Estado do Distrito Federal desenvolver as estratégias do Ministério da Saúde, que tem feito o apoio com a distribuição de material, de preservativos, de testes, no sentido de fazer com que cada estado, cada cidade, cada município, possa, de fato, adotar a estratégia mais adequada. Tem uns que apostam no carnaval de rua, outros trabalham mais ainda em clubes onde tem uma grande importância, outros procuram desenvolver outras estratégias, mas, de alguma maneira, em todo o Brasil, ao longo do carnaval, o Partiu Teste, a mobilização e enfrentamento da epidemia de HIV e AIDS estará em curso. Agora, quero destacar que é um esforço concentrado no carnaval, porque ele permite a mobilização, porque, de fato, a gente precisa trabalhar com mais carinho, com mais preocupação, neste momento de festa da nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, nós não vamos descuidar ao longo de todo o ano. A campanha Partiu Teste foi lançada em 1º de dezembro do ano passado, dia mundial de luta e mobilização contra a AIDS, e vai ocorrer durante todo o ano, em todas as festas populares, nas atividades com jovens, nas festas universitárias, no carnaval, em outras festas onde você tenha grande aglomeração, grande número de população, mas mobilizando e fazendo chegar, principalmente, a população jovem, aos gays, às travestis e transexuais. É muito importante para nós olhar para todos, mas também conseguir desenvolver esforços mais intensos para segmentos da população que são mais vulneráveis em relação à epidemia de HIV e AIDS. Tá bom, né, gente? Então, com relação à reunião do Ministério do Jornal, foi definida alguma coisa em relação à área de saúde? Não, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de, ontem, relatar com bastante fidelidade o que foi a nossa reunião. Foi uma reunião muito produtiva, foram passadas muitas orientações, algumas, na verdade, para nós que já estávamos com a missão de responder por ministérios, não tem muita diferença de mudança, de condutas, de práticas da nossa relação. Para os ministros mais novos, talvez tenha sido muito importante, mas, de qualquer maneira, além da discussão da conjuntura econômica, reafirmar os nossos compromissos políticos com a sociedade brasileira, os compromissos que a presidenta Dilma, durante a campanha eleitoral, assumiu com a sociedade brasileira, que são os nossos compromissos, nós também trabalhamos um pouco ao longo da reunião como aperfeiçoar as estratégias de integração, até porque grande parte das políticas governamentais, das políticas que são implementadas, elas dependem de esforços integrados entre vários setores da administração pública federal e dessa relação com estados e com municípios. Muitos exemplos dessa natureza foram dados, eu mesmo levei vários deles, por exemplo, se a gente quer diminuir acidentes de trânsito, que para nós é um grande problema de saúde pública, nós temos que envolver o Ministério da Justiça, nós temos que trabalhar com o Ministério das Cidades, com uma ampla capacidade de comunicação e de envolvimento de outros setores da sociedade. Desta forma, nós reafirmamos estes compromissos e costuramos, acho que deixamos mais claro qual vai ser a metodologia com que vamos trabalhar. No caso da saúde, eu fiz uma apresentação muito breve, porque era pouco tempo destinada a cada um dos ministros, mas apresentando as ações estratégicas que não diferem daquelas que ontem, na reunião do Conselho Nacional de Saúde, eu pude apresentar, com a diferença que lá eu tive 25 minutos e ontem por volta de 7, 10 minutos no máximo. Então, a gente tem que resumir mais ainda. Mas, de qualquer maneira, reforçar as prioridades do nosso Ministério da Saúde, entre eles o nosso compromisso em qualificar, implementar o programa Mais Médicos para o Brasil, que já está em curso, o nosso compromisso com a implementação no novo programa, que é o Mais Especialidades, e essa ênfase à prevenção, as ações de saúde pública, que são extremamente importantes. Nós estamos agora, nesse momento, vivendo uma delas, que é a campanha da AIDS, mas nós temos desafios no que diz respeito à dengue, chikungunya, a epidemia de obesidade, a valorização do parto normal, o enfrentamento dos acidentes, enfim, uma agenda de saúde pública, que não é uma agenda do Ministério da Saúde, é uma agenda de todos aqueles que têm compromisso com a saúde pública brasileira. Em síntese foi isso, cada ministro pôde apresentar um pouco das suas expectativas, dos seus principais compromissos, e foi muito importante, nós vamos ter com regularidade agora reuniões ministeriais, e acho que vai ser muito útil para o governo ter mais unidade, mais capacidade de diálogo com a própria sociedade, que foi uma palavra reiteradamente solicitada pela presidenta, que cada ministro amplie o máximo que puder diálogo com governadores, prefeitos, movimentos sociais e com a própria sociedade, porque isso é muito importante para o país. Obrigado, gente. Não estamos trabalhando ainda. Ah, mostrar a cartilha? Espera aí. Você assistiu ao vivo do Ministério da Saúde, em Brasília, a entrevista coletiva do ministro Arthur Quioro, após o lançamento da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS no Carnaval 2015. Além da campanha, também foram apresentados dados sobre o uso de preservativos pela população brasileira, com base na última pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas na população brasileira. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.